Micaele sempre teve a sua vida interligada com a literatura. Desde muito nova, os livros e as criações textuais sempre fizeram parte da sua história. Eu comecei a ler, eu tinha 5 anos de idade, e desde sempre eu gostei de ler. Assim, eu me aprofundava nos livros, teve uma vez que a bibliotecária, ela perguntou pra minha mãe se eu lia realmente, porque todo dia eu tava na biblioteca pegando um livro. Eu comecei a escrever, eu tinha mais ou menos uns 10 anos de idade, e foi só textos mesmo, mas pra mim escrever é uma paixão, eu amo escrever. Aos 16 anos de idade, ela resolveu dar vida aos seus próprios personagens e criar uma história 100% original, usando a inspiração de coisas que ela via e ouvia em seu cotidiano. Eu vi uma cena de um filme, e aquilo falava sobre uma mãe e uma filha. E depois eu escutei uma música que falava sobre a mesma coisa, e aquilo me inspirou a fazer um texto. Então, no início foi um texto. E aí eu falei, não, eu posso fazer alguma coisa maior. E então surgiu a ideia de escrever um livro. O nome dela é Karop, minha personagem principal. Ela passa por várias coisas conturbadoras com a mãe dela. E ela resolve fugir dali, ela resolve fugir de si mesma, dos seus problemas, e ela não quer mais aquilo. Só que quando ela volta pra cidade natal dela, ela reencontra esses momentos com a mãe dela, e ela meio que se sufoca ali. O processo de montagem do livro foi um grande aprendizado. Cada etapa de preparação trouxe um ensinamento que será levado por toda a vida. Escrever uma coisa assim grande, eu pra mim, quando eu tinha 11 anos de idade, escrever aquelas histórias pequenas, assim, de três páginas, manuscrito, né? Eu falava, ah, é uma história. Aí agora eu escrever um livro, assim, de tantas páginas, assim, pra mim foi... Nossa, foi uma grande emoção, na hora que eu falei, pronto, acabei. Pra mim foi uma loucura escrever isso e... é, foi muito bom. Micaele conseguiu fazer a impressão de um exemplar. Mas o que ela realmente quer é que o livro seja publicado. Ela pede ajuda para que a história seja divulgada e consiga realizar seu sonho. Espero encontrar uma editora pra me publicar, pra me patrocinar e que eu possa escrever cada dia mais e mais, né? E outros livros também, não só este.